Fala, galera! Vamos jantar, galerinha! Vamos jantar, pessoal! Quer farinha? Quer farofa se quiser. Comidinha, galera, é muito bom essa história. É isso aí, pessoal! Sejam todos bem-vindos no meu canal, galera! Então, deixa a galera me dar aquela bela curtida. Neném, quando uma coisa é outra, né, Neném? Quando você tá gravando o vídeo, você tá tentando atrapagar. Sejam todos bem-vindos, pessoal! Tá! Tchau! Hum! Que coisa, o quê? Não! Tá bom! Hum, hum! Olha, eu devia o mais fina do nada, tia! Eu devia o mais fina do nada! Como? O gato muito... Ó! Até filmou! Filma! Ok, a finitada subiu, né? Vamos lá! Vamos! Subiu! Vamos lá! Vai me dar atenção em cima das minhas coisas! Aqui, ó, tá... Faltando cedo! Ah, arco-lí... Eu não sabia que era separado! Não sabia, não, também! Ficá-lí... 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 Ficá... Ficá-lí... 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 Ah, é uma câmera minha. É incrível. Hã? Achei um pouco. Estourou o aparelho aí, soltou um pecinho. A engolgue a pecinho que eu nem senti. É isso aí, pessoal. Mano, eu sou artista. Eu não quero nem mais jogar também, porque eu sou artista, porque eu sou artista. Na hora da agente, ó. É isso, galera. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Você tem que ir bem com o namoro? Uhum. Não gostei daquele jogo. Não gostei daquele jogo. Não gostei daquele jogo. Não gostei daquele jogo. Caranguejo. Caranguejo. É o clássico. Caranguejo. Só uma bola e não tira tudo. Não gostei do jogo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL